Extrovertido, hilário, fora do comum. Sim, o Baile dos Barangos é sempre o evento mais esperado do ano em Pará de Minas. É sem dúvida a festa do ano. O Baile dos Barangos foi uma iniciativa particular, uma festa familiar do século passado, que debocha das regras da moda e prega justamente o contrário. Exageros nas cores, nos modelitos, nos penteados e, é claro, na conduta. Um bom terno verde, um sapato plataforma, muito gel no cabelo, um belíssimo girassol na lapela e, quem sabe, uma mala com kit barango. Tudo isso faz parte da festa. Para a mulherada, uma bela meia-rastão, um vestido chique de cores berrantes e aquela maquiagem caprichada. Mas olha lá, hein? A ideia é ficar muito barango. Mas não confunda um baranguice com circo. Não é fantasia de palhaço, não. O chique é quebrar os paradigmas da moda e usar e abusar de adereços que um dia já foram moda, mas que hoje não fazem mais parte do mundo fashion. Este ano, Osmar França vai resgatar para a festa a melhor banda de todos os tempos, a que mais entrou no clima da festa, Alex Luthor. Sávio é muito exigente com a banda para fazer sempre uma apresentação temática perfeita. E olha que perfeição é com Alex Luthor. Os ingressos para a festa se esgotaram rapidinho. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, agora só ano que vem. Ainda mais com a polêmica do fim do baile no patafufo. Tudo isso só colocou mais linha na fogueira e atiçou o público que este ano será recorde no clube. Então, para você que conseguiu os ingressos, vamos ao pré-aquecimento da festa. E para você que não vai este ano, fique com os melhores momentos nas imagens exclusivas do programa Radar, que registrou 10 anos de baile dos barangos. Gente, esse é o baile que precisa de um extintor para apagar o fogo de todo mundo no final. Porque é o melhor baile que tem na cidade. Vamos dar uma voltinha e ver o povo bonito que tem aqui. Vem! No Globo Ecologia deste ano, no Globo Ecologia nós temos a plantação de couve. Couve! Qual a emoção de estar no Baile dos Barangos? Isso, velho. Eu estou aqui em prol do aquecimento global. Previste o meu namorado, por favor. Estamos aqui com o agricultor, plantador de couve. Estou cultivando uma couve para ficar bem sadia, uma couve sem agrotóxico. E é com muita satisfação e desejo que eu tenha que apresentar a couve sem agrotóxico. Eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Maurício Azevedo. Eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Maurício Azevedo. Eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido! Meu Deus, aqui! Vem cá, estamos encontrando um grilo amarelo, famoso grilinho, vem cá por favor, cri cri, onde que apaga? Olha a roupa dela tá acesa! Meu Deus! Eu vou brilhar até no estúdio! Vem cá! É brilho no escuro! Há eu vou aqui nela! Mua! 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 Música O que os olhos não veem o coração não sente Não posso te encarar assim tão de repente Vamos amigos, unidos estaremos na corrente do mal Obrigado Gente, pega que é passando o gloss Espera aí, passa o gloss Gente, eu adorei o chapéu, acho que eu não vou devolver o chapéu Gente, essa é uma... não, olha aqui Dá uma voltinha Quero ver se o sapato... Gente... Adoro Não sei o que eu vou colocar pra vocês Ela tá de Dior e de Chanel, meu gente Cocô e Chanel, amor Olha, a bolsa Mas nós vamos pegar agora, Dr. Ricardo Sávio Aproveitando um dos melhores bares da cidade Dr. Ricardo Boa noite Mesmo no baile, a gente vai em cerimônia Dr. Ricardo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer falar com vocês Ah, que bom Você gosta de baile, Dr. Ricardo? Esse é o baile... não é da cidade É o baile de Minas Gerais O melhor baile do ano Eu falo que é o único baile que todo mundo solta a purpurina É verdade Bom, quem tem, né? Eu não solto, não Não, mas nem todo mundo que pode também, não Já tem demais Eu solto purpurina nela Gente, que declaração de amor, tá vendo? Ai, que loucura!